Quente, frio, de ervas ou flores, o chá é um ótimo companheiro para um bom livro, como remédio natural e até para garantir uma boa noite de sono. O chá é a bebida típica dos ingleses, mas na verdade caiu no gosto do mundo todo. Você tem muitas opções para preparar a bebida de acordo com o seu paladar, desde as embalagens individuais que você encontra no supermercado, até ervas frescas, ervas secas a granel e frutas que você pode usar tanto a casca quanto o suco. Aqui na Loft nós temos muitos acessórios para você preparar o seu chá do jeito que você preferir. Chaleiras que vão direto no fogão e modelos para servir com a água já fervida. Diversos modelos de xícaras e canecas para deixar esse momento ainda mais aconchegante. E também modelos de infusores para quem quer preparar um chá só seu de forma bem prática. E hoje a gente tem uma sugestão de um chá muito fácil e saboroso para esses dias friozinhos. A gente vai usar o ingrediente clássico que é a erva doce e dá um toque especial com anis estrelado e raspas de laranja. E para essa receita a gente vai usar essa chaleira que tem um infusor que já filtra o chá para você poder servir direto na xícara. O aroma também é delicioso. Para quem não sabe, o anis estrelado é um ótimo expectorante. Também ajuda bastante nos resfriados dessa época. Então, curta o seu momento e sinta-se em casa.